Alô, Dúcio Quem diria, quem diria, quem diria Que menina Maria ia desencaminhar Contas donzelas que tiveram a mesma sina O destino da menina que queria se casar Pois amar sem ser amado não é mole de aturar Pois amar sem ser amado não é mole de aturar Pois amar sem ser amado não é mole de aturar Pois amar sem ser amado não é mole de aturar É que a cobra já nasce deitada Que a pobre coitada descansa enrolada Se alguém passar perto ela arruma o bote Seus olhos adentro vem dentro de trás de morte Se alguém chegar perto ela arruma o bote Seus olhos adentro vem dentro de trás de morte Do seu lado do sapato se faz Do seu lado do sapato se faz o quê? É que o grão de elefante pode ser pescoço Cão duro preso errando o caroço Isso aí! Caroço olha aê, caroço Caroço olha aê, caroço Caroçoona, Coruba, Jeff, pilhote no bolso Olha aí Caroço, cano. Caio equal, olha aê, caroço To過 o barato se faz o quê? Jarará, cadê que rola? Eu vou te matar as igóias Jarará, cadê que rola? Jarará, cadê que rola? Eu vou te matar as igóias Jarará, cadê que rola? Eu vou te matar as igóias Mildinho, pra essa canção vou precisar da ajuda de todos Palma da mão, gente Como é que é a manga? Samba, mãe, firmado na palma da mão, não é isso, meu companheiro? Samba, mãe, firmado na palma da mão Vumor, vumor Vô, vô, vô Eu sou minha mamã, ô Marcou bobeira Vou me banhar, vou me jogar Na cachoeira Não valeu reza, ô A noite inteira Pra me banhar, pra me banhar Eu sou minha mamã, ô Marcou bobeira Vou me banhar, vou me jogar Na cachoeira Não valeu reza, ô A noite inteira Pra me banhar, pra me banhar Não valeu reza, ô Marcou bobeira Vou me banhar, vou me jogar Na cachoeira Não valeu reza, ô Boa noite inteira Pra me banhar, pra me banhar Pra me banhar, ô